Música Salve rapaziada, bem vindos de volta a mais um vídeo Que saudades que eu tava desse lugar aqui depois de um mês fora Tamo de volta em São Paulo, tamo de volta aqui no nosso clube de tiro E como vocês já viram aí no vídeo de hoje nós vamos tentar cortar um projétil com uma katana Exatamente, e não é uma katana qualquer, é uma katana caseira Que o meu parceiro do canal Manifaco, aquele canal que faz as facas caseiras que a gente usa aqui nesse canal Fez especialmente pra gente, é um aço carbono, um aço muito forte Se liga ó, uma lâmina de aço carbono, uma katana caseira Pode tá pensando que o acabamento não é claro igual aquelas katanas samurai que você vê nos filmes, no cinema Mas vou te falar que essa lâmina aqui do Manifaco, a outra vez que eu usei eu fiquei surpresa Eu dividi tudo quanto é tipo de tiro, não era uma lâmina desse comprimento Que eu acho que deve deixar ela um pouco mais frágil Mas eu fiquei muito surpreso com uma faca que ele mandou, eu fiz um teste no meu outro canal E hoje nós vamos testar essa kataninha aqui Antes da gente começar a fuzilar ela né, com diferentes tipos de calibre Tentar dividir o tiro em dois, fazer aquela cena clássica Dividindo o projétil, pegando dois alvos com um único tiro Mas enfim, antes de fazer isso, eu tenho receio de por ela ser uma lâmina um pouco mais comprida Que ela possa sim quebrar ou ser danificada Vamos testar, ver a potência disso aqui em uns objetos normais E é claro, como tudo nesse canal, nós vamos filmar em super câmera lenta Bora! Bom, vamos começar com o clássico, garrafa de água Eu vou dar com o marrom só aqui, só pra sentir a potência desse negócio Nossa, passou igual papel Vocês viram a pose ali? Parecia um golfista dando uma tacada Vamos pro nosso nível 2 de dificuldade aqui Um galãozinho de 5 litros Nossa bancadinha clássica aqui do clube de tiro E ó, esqueci de falar, fica aqui minha recomendação ao canal Manifaco Tá aqui embaixo na descrição Vai lá conferir, que se você gosta desse canal, com certeza você vai conferir também Tamo junto, irmão! Muito obrigado pela katana Mal começou o vídeo, já tô curtindo demais Ai, caralho! Tomei um banho E ó, vou falar uma coisa pra vocês, hein Cansei de fazer tudo sozinho Vou contratar um assistente em breve Se você é de São Paulo, tem interesse Vou soltar o formulário pra você preencher lá no meu Instagram Esse que tá aparecendo aqui, se você tem interesse em trabalhar comigo aqui nesse canal Vai lá preencher Nossa, ficou muito louco Estourou tudo Pra ver como passa com facilidade Agora eu quero um teste não muito padrão Tô aqui com essa maletinha Que veio o nosso laser Quero dar uma sapecada aqui, ver o que acontece Vou tentar dar uma fincada Ver se atravessa E vou tentar dar uma porrada também Não vou filmar em câmera lenta Porque esse aqui não tem nenhum efeito visual de destruição E depois, caso ela passe nesse teste A gente vai tentar derrubar uma árvore Com isso aí, vamos ver Já ouviram a musiquinha, né? Vídeo de hoje tá sendo patrocinado pela Bang Energy Drink Nossa patrocinadora oficial do canal Eles fazem esse energético aqui maravilhoso E esse sabor novo que acabou de chegar de abacaxi muito bom Lembrando que esse energético não tem caloria Não tem corante artificial Não tem açúcar E vocês todos têm 25% de desconto em todos os produtos da Bang Com esse meu código que tá aparecendo aqui na tela Muito obrigado Bang por patrocinar esse vídeo Esse canal Tamo junto E de volta pro vídeo Vamos ver qual que é o poder de pincada aqui da faca Nossa Oi Fez um espeto aqui, atravessou tudo Atravessou até o plástico de baixo aqui, ó Peto de plástico Eu nem coloquei muita força, hein? Tranquilamente De alumínio isso aqui Eu vou tentar jogá-la no ar e ficar no ar aqui, ó Nossa senhora Acertei bem na pontinha aqui, ó Tentar dar mais uma dessas Olha só que louco Bom, pra finalizar Não sei se vai danificar a nossa lâmina Porque todo o reforço do alumínio tá aqui, ó Nessa lateral Mas vamos dar uma porrada aqui Lembrando que não é assim que se usa uma katana, tá? A katana eu aprendi já nos outros vídeos que eu fiz que vocês falaram Você tem que puxar e deslizar ela Não é pra você dar uma pancada como se fosse um bastão Eu vou até tentar dar uma deslizada, vai Nossa senhora Eu já indo parar a câmera lenta automaticamente Caraca Manifaco não brinca em serviço, hein? Olha só Partiu essa lateral de alumínio aqui Essa Atravessou aqui esse papelão Pô, essa cena ficaria legal, hein? Câmera lenta, hein? Mas quem sabe numa próxima a gente faz um vídeo só de destruição em super câmera lenta com essa katana O intuito do vídeo de hoje é dividir um projétil com tiro Então já validamos ela Bora pra cena do projétil Mas antes, como prometido Vamos ali rapidinho Bom, então temos aqui essa Bananeira que nasceu Aonde ela não deveria estar aqui perto da estrada Tem muitas aqui no clube Vamos fazer aquela poda aqui Vamos ver se faz, né? Vou dar com uma mão só, hein? Vou vir até desse lado aqui pra vocês verem melhor, ó Nossa senhora Partiu ela aqui, ó Olha só Quando eu parti ela assim, dividi as fibras Ficou mais duro Nossa, fiquei surpreso com a facilidade que foi cortar isso aí Bom, validado que a nossa katana funciona Que ela é muito afiada Vamos agora para o propósito desse vídeo Vamos dividir um projétil atirando nessa lâmina Já posicionei ela aqui no mesmo esquema de sempre Aqui atrás vão nossos alvos As armas que nós vamos usar no vídeo de hoje são a 22 e o 38 Vou começar com a 22 Que é um rifle, é bem mais preciso, tá reguladinho Esse revólver aqui é novo Eu acabei de regular ele, nunca fiz nenhum desafio de precisão com ele Vamos ver como é que ele se sai Mas só pra já zerar o game Vamos começar com a 22 Eu vou dar uma utilidade pra essa maleta aqui Umas latinhas de bang ali que a gente vai usar Pra fazer a cena Mas eu não quero desperdiçar as latinhas agora com a 22 Vamos no 38 Só sapecar Estou aqui com a nossa 22 Como vocês já viram aí, não preciso nem dizer né Estamos num clube de tiro Local 100% controlado e adequado pra fazer esse tipo de teste Saudades de uns desafios nesse clube né Porque o último vídeo de tiro foi um desafio também muito legal Com o Júlio Lobo atirando em um tomate a 150 metros de distância Foi muito legal Se você não assistiu ainda esse vídeo Ele foi desmonetizado Então o YouTube não impulsiona muito ele Vou deixar aí na descrição Vai lá conferir que ficou bem bacana Colocar um projétil de cada vez Tirei meu parceiro Vlad Segurança em primeiro lugar 22 não precisa nem do abafador Só o óculos de proteção mesmo Pelo visto bateu na lâmina No canto esquerdo E desviou só pra esquerda Vamos assistir aqui na câmera lenta Assisti aqui e não desviou nada Só errei feio mesmo Eu atirei sem apoio Vou ver se eu não apoio no meu joelho agora Pra aumentar um pouco a precisão No último vídeo que eu fiz desse 22 Eu acertei de prima ali Mole, mole, mole E o 38 até que foi rápido também Não posso decepcionar né Segundo tiro Acertei uma na lâmina ainda Vamos lá rapaziada Agora vai Opa, agora foi hein Vou mostrar pra vocês Antes da gente ir pro 38 O que aconteceu com a lâmina aqui Só uma marquinha assim Mas se você olhar Olha só o fio tá intacto E ó, pegou só uma lasquinha pra direita né Outra lasquinha pra esquerda Olha só a saída dos disparos Hoje deu trabalho hein Outro vídeo lá Acertei de prima a faca com a 22 Agora vamos pro difícil Olha só o que eu tava reparando aqui ó Fiquei um mês fora Tem uns discípulos meus aqui pelo clube ó Tem gente atirando em lata de tinta Agora o level hard Tamo aqui Com um 357 Atirando com munição de 38 Tem menos precisão Porém O projétil é bem maior Então fica elas por elas Colocar quatro disparos aqui no tambor Ser mais do que suficiente Será que foi? Vamos ver aqui Chegou a triscar na lâmina ali pela esquerda Impressionante a diferença do tamanho do projétil Na câmera lenta né Hum Acertou hein A lâmina até virou ali Agora vamos ver na câmera lenta aqui o que aconteceu De segunda Dividiu perfeito Bem no meio E olha só É tão forte que até virou a faca ali Cara é fera demais né A especialidade da casa aqui é o revólver Vamos ver o que aconteceu aqui A marca certinha Olha só onde pegaram os disparos Ou aqui foi um que casqueirou Provavelmente foi uma dessas marcas grandes E o mais impressionante É que a lâmina tá intacta Olha isso Não fez nada Nenhuma marcação Realmente a lâmina do Manifaco é poderosa Agora vamos pegar aquela cena icônica Já conseguimos dividir um projeto de 22 Um projeto de 38 com a katana Agora eu quero pegar aquela cena clássica A gente vai colocar as duas latas Vai acertar o tiro E vai arrebentar as duas latas Feita a nossa gambiarra Olha só que ângulo maravilhoso Quem faz propaganda assim pra bang? Só eu né Vamos lá Agora último disparo Pressão tem que acertar de prima aqui Pra não estragar a latinha Incrivelmente Tive mais facilidade pra acertar com o revólver Do que com o riff Ainda bem que eu errei Aê Nossa Foi uma lasquinha que acertou essa E pelo visto grosso Pegou nessa Um pedaço bem grande Nossa faca girou de novo Dá pra ver Só pela marca aqui dá pra ver Como o pedaço maior pegou realmente Desse lado Nem fez marca desse lado E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tá aqui um vídeo que o YouTube Acho que você deveria assistir Aqui uma playlist dos vídeos de arma desse canal Aqui na descrição Tá o último desafio que eu fiz com o Júlio Lobo Acertando um tomate a 150 metros E é isso Vejo vocês em breve Tamo junto Até a próxima Valeu Fui